Boa noite, sejam todos bem-vindos à quinta parte do Introdução ao Rock Progressivo Gentle Giant. Esses vídeos que eu faço falando sobre a discografia toda de uma determinada banda, que tenha, pelo menos em alguma fase da sua carreira, o Rock Progressivo. Os vídeos, como eu já falei, são feitos principalmente para aquelas pessoas que não conhecem o Rock Progressivo, querem conhecer ou conhecem um pouquinho. Então eu dou as minhas sugestões de acordo com o meu gosto pessoal, falo disco a disco, sempre com essa visão do Rock Progressivo. O que é progressivo, o que não é, e o que eu acho melhor e pior em cada disco. Quem não viu as quatro primeiras partes, dá uma olhada, que eu já falei dos oito primeiros discos de estúdio do Gentle Giant. Então nesse vídeo agora eu vou falar dos três últimos, e depois vai ter mais um vídeo ainda, que vai ser a última parte, que é aquele resumo que eu faço dando um caminho que a pessoa pode seguir, por quais discos começar a ouvir o Gentle Giant e tal, para não pegar logo o pior e não querer ouvir mais nada, isso às vezes acontece. Então eu dou a minha sugestão também quanto a isso. Quem não viu também outros vídeos que tem no canal, eu já fiz alguns vídeos também de introdução ao Rock Progressivo com várias outras bandas. Se não me engano já foram oito, essa é a nona, já foram oito bandas que eu fiz. Para quem quer conhecer, claro, quem já conhece, também pode dar uma olhada, pode comentar, curtir, compartilhar. Também quem não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, tudo ajuda bastante. E também quem não conhece o canal do Wagner Xavier, faço mais uma vez a recomendação, porque é muito bom, a gente aprende bastante. O cara tem muita coisa. Além de ter lançado dois livros do Rock Raro, volume 1 e volume 2, eu já fiz dois bate-papos com ele também, os links também estão na descrição. Os dois bate-papos com ele, o link do canal dele, os links de todos esses oito vídeos que eu fiz, essas outras bandas, e também as quatro primeiras partes do Gentle Giant, estão tudo na descrição. Então vamos lá, vamos para os três últimos discos da banda, e agora a coisa começa a complicar um pouco. Então os oito primeiros discos eram discos fenomenais, dos oito primeiros, na minha opinião, sete obras-primas, os sete primeiros obras-primas, o oito, o oitavo, quase. Já começa a baixar um pouquinho. E agora vem o nono disco de estúdio do Gentle Giant, que é o The Missing Piece, de 1977, e agora a coisa começa a cair um pouquinho, né? Assim, eu dei uma olhada, eu dei uma pesquisada, é mais ou menos o que aconteceu com muitas outras bandas. Eles estavam devendo dinheiro para, não sei, para gravadoras, eu acho, não sei, e acabaram, resolveram aceitar uma proposta de, eu não lembro qual gravadora, eu nunca gravo que nome de gravadora que é, resolveram aceitar uma proposta de fazer algo um pouco mais comercial, algo que apareça nas paradas, no rádio e tal, e aí mudou um pouquinho, o estilo nesse disco, o Missing Piece, não mudou tanto ainda, como nos próximos, né? Mas então já tem alguma mudança, já não é aquele mesmo Gentle Giant, apesar de ter algumas músicas muito, muito boas nesse disco. Então vamos lá, a formação, como eu já falei, não mudou mais desde o quinto disco, se não me engano, que é o quinto disco, Free Handles, Free Handles, sétimo, bom, não me lembro agora o quinto disco, mas enfim, do quinto disco para frente, não mudou mais a formação, saiu o Phil Schumann, ficou os outros dois irmãos, o Ray Schumann e o Derek Schumann, além do Cary Minear e o John Weathers e o Gary Green na guitarra, cada um com aqueles vários instrumentos, como eu já falei, né? Os destaques do Missing Piece, já começa com Two Weeks in Spain, essa é talvez a melhor do disco, sensacional essa música, né? Apesar desse disco ser odiado por muitos, eu sei que não é o mais odiado, né? Realmente não é, mas muita gente já começa a torcer o nariz para esse disco aqui, mas Two Weeks in Spain é sensacional, típica Gentle Giant, só não é aquele progressivo, é típica no sentido, tem aqueles instrumentos, tem aquele monte de som tocando um no contratempo do outro, que parece que estão tocando músicas diferentes, na verdade é uma bagunça muito bem organizada, é sensacional Two Weeks in Spain, talvez a melhor do disco, né? E ela começa com tudo, já começa a primeira faixa do disco, já começa assim, é um instrumental sensacional, depois entra a voz também. Além da Two Weeks in Spain, tem mais duas, vou citar mais algumas, mas as próximas duas, elas são... Por que eu vou citar as duas juntos? Porque não tem muito o que falar das duas, é basicamente a mesma coisa, as duas são legaizinhas, mas não tem nada a ver, já não é típica do Gentle Giant, já é bem diferente. É Who Do You Think You Are e Mountain Time, são músicas legais, legais, nada além disso. Não é como Two Weeks in Spain, que não é uma obra-prima, mas é sensacional. E essas duas já são mais fracas, mas não deixam de ser boas, são músicas boas também. Não são músicas que eu citaria num disco com obras-primas, um disco que é uma obra-prima, que às vezes eu não cito todas, tem umas um pouquinho abaixo, essas eu não citaria, né? Então, além dessas, As Old As You Are Young, essa é muito boa também, muito legal. Já tem mais a ver com aquele Gentle Giant também, apesar de não ter... Esse disco já não tem aquele progressivo, né? Eu esqueci de falar, o disco como um todo já não tem aquele progressivo que tinha nos discos anteriores. Mas ela tem... Ela é mais típica, a Gentle Giant, ela tem inclusive aquele jogo de vozes, tem um pouco também. E, pelo que me consta ali, a primeira parte, uma boa parte da música, se não tô enganado, é o Carey Minear, que canta. Uma curiosidade apenas, o tecladista, teclado, violoncelo, entre outras coisas, né? Mas parece que é ele que canta uma parte. Depois, no final, eu acho que já é o Derek Schumann, me parece a voz dele. Então, essa é legal também. Aí tem uma que é bem diferente, que é Memories of All Day. Essa é lenta, ela é principalmente violão e voz, mas tem teclado também. Não tem bateria. Essa música não tem bateria, ela é a mais comprida do disco, mais ou menos, é mais de sete minutos. Muito bonita, é uma música muito bonita realmente, uma melodia bem legal. Pra alguns, a melhor do disco, pra mim não. Mas ela é legal, mas não tem nada a ver também, não é aquele Gentle Giant. E o último destaque, eu dou é For Nobody, muito boa também. Pra mim, disputa a melhor do disco com a Two Weeks in Spain. É outra que começa, assim, com tudo e bem movimentada. E também tem bastante a ver com aquele Gentle Giant, aquele fantástico dos discos anteriores, tá? Mas, assim, The Missing Piece é isso, não é mais do que isso, assim. Tem algumas legaizinhas, duas muito boas. As Old As Your Young é muito boa também, é bem legal também, muito boa. Mas essas duas que eu citei, pra mim, são as melhores. E, resumindo, então, ele é mais fraco do que o Interview, que já é mais fraco do que os anteriores, né? Mas não é um disco todo ruim, como muita gente acha. Não é de todo ruim, tem coisas bem legais aqui. Então, repetindo os destaques do Missing Piece, de 1977. Two Weeks in Spain. Who Do You Think You Are. Mountain Time. Memories of All Days. As Old As Your Young. E For Nobody. Two Weeks in Spain. Easy. Disappear. Easy. Two Weeks in Spain. You're again. Born again. We're in. We're back again. The wine. The wine. Only two weeks in Spain. 1978, veio o Giant For A Day. E agora, a gente tá diante do disco mais fraco do Gentle Giant. Esse é o pior de todos. Na minha opinião, e na opinião de muita gente. Assim, ele não tem absolutamente nada a ver com aquele Gentle Giant. Nenhuma música tem. Eu sei que tem a ver com a gravadora, tem a ver com aquele desespero que precisava de dinheiro e tal. Mas tô citando fatos. É isso que aconteceu. O disco é muito ruim. Apesar de ter alguma coisa que dá pra ouvir. Só que assim, tem uma coisa que é levemente bizarra. Dá pra usar essa palavra bizarra. Porque qual é o estilo do disco? Tem vários estilos bem diferentes um do outro. Parece que é assim. Fizeram uma música nesse estilo pra ver se agrada a um. Se não agradar, a gente faz num outro estilo pra agradar a outro. Então tem mais ou menos assim. Tem um pop rock estilo fim dos anos 70. Estilo pilot. Estilo journey. Essas bandas assim. O que não é ruim. Não tô dizendo que seja ruim isso, né? Mas não é nada a ver com aquele Gentle Giant. Tem música estilo eletrônico videogame. Que eu já citei outras vezes. Horríveis. Pra mim horrível. Tem um rock... Acho que tem umas duas que são aqueles rock mais rock'n'roll. Mais parecido com aquele típico rock'n'roll do início. Aqueles dos primeiros rock'n'roll. Parecido assim. Mas nesse estilo. Tem folk. Tem música folk. Inclusive tem música aquelas lenta. Mas bem melosa. Bem... Olha. Difícil. Pra mim horrível também. Eu não consigo ouvir muito. Aquelas músicas lenta melosa. Bem melosa. Não dá pra... Pra mim pelo menos não dá. Então tem várias músicas muito fracas nesse disco. Mas eu vou citar quatro músicas aqui. Que não são maravilhosas. Dá pra ouvir. São músicas que dá pra ouvir. O que não torna esse disco o lixo que muita gente acha, né? É muito ruim comparado com qualquer outro disco do Gentle Giant. Principalmente os anteriores. Próximo ainda também não é nenhuma maravilha, né? Mas ele é realmente mais fraco do que todos os outros, tá? Não tem nada a ver com aquele Gentle Giant. O anterior Missing Piece ainda tinha. Algumas... Umas três músicas mais ou menos, né? Que tinha ainda bastante do... Característica daquele Gentle Giant. O Giant for a Day não tem. Os destaques que eu dou então. Como eu falei também do outro. Essas músicas eu jamais citaria num disco de obra-prima. Tô citando porque não tem nada melhor do que elas nesse disco. Então Thank You. Essa música é legal. Ela é legalzinha, não é? Maravilha, né? Essa é estilo mais folk. Folk rock. É legalzinha assim. Dá pra ouvir. É bem interessante. Tem uma instrumental que é Spooky Buggy. Muita gente adora. Eu acho só interessante. Little Brown Bag. Essa é um dos rock'n'roll que tem. Daqueles mais rock'n'roll mais do início do rock mesmo. Não que seja igualzinho ao início, tipo Bill Halley. Não é isso? Mas lembra mais esse rock'n'roll. Mais um rock'n'roll do que um hard rock, por exemplo. E tem uma outra que se chama Friends. Essa é curtinha. Tem dois minutos. Ela é violão e voz só. Então, ou seja, todas elas são músicas bem atípicas pro Gentle Giant, né? Sendo que essas quatro são interessantes e todo o resto do disco é muito ruim. Isso é a minha opinião. Quem não concordar, paciência. Mas é isso. Então, Giant For A Day baixou bastante a qualidade do anterior que já tinha baixado. Baixou bastante agora pro Giant For A Day. E os destaques que eu dou, quatro músicas legaizinhas, dá pra ouvir. Thank You, Spooky Boogie, Little Brown Bag e Friends. Thank you for taking me as I am No better than you You give me your love You take it from me Thank you Staying around so long No way it's been hard Spin up your love 1980 Veio o último disco de estúdio do Gentle Giant chamado Civilian E... O que que acontece nesse disco? O que que aconteceu? Missing Peace Baixou, né? Do interview pro Missing Peace baixou. Pro Giant For A Day foi mais lá embaixo ainda. Civilian sobe um pouquinho. É um pouquinho melhor que o Giant For A Day. Não é melhor que o Missing Peace. É um pouquinho melhor que o Giant For A Day. Porque ele não é... Não tem essa bizarrice que tem o Giant For A Day. O Civilian, ele é todo um estilo meio new wave. Meio new wave, assim. Também não tem nada a ver com o Gentle Giant. Mas não tem as músicas horríveis como tem no anterior. Não é essa coisa bizarra. Fazer um monte de estilo um bem diferente do outro. Pra ver se agrada alguém. Então, é extremamente comercial. É um disco extremamente comercial. Que é o que eles se propuseram, né? Pra fazer. Pelo que eu li, eles estavam precisando. E eu vou dar dois destaques só. Duas músicas interessantes, assim, que dá pra ouvir. É que o resto tudo é muito parecido. Então, nem dá pra destacar nada. Porque é quase igual isso aqui. Então, Underground. Essa música tem um baixo muito legal. Um baixão, assim. Bem interessante. E a outra, All Through The Night. Mas, assim, além dessas duas, não vale a pena citar nada. Nenhuma outra. Porque parece que é tudo... Tem vários discos que são assim, né? Quando eles já começam a ficar... Essas bandas já começam a fazer discos mais fracos. Tem vários discos que são, assim, músicas todas muito parecidas. Só que pro lado ruim. Todas bem fracas, vamos dizer. Mas o Civilian, ainda assim, essas duas não são tão ruins, assim. E, como eu falei, o disco é um pouco melhor do que o anterior. Menos pior. Porque não tem aquelas músicas muito ruins como tem anterior. Mas também não tem nada de maravilhoso, né? Os únicos destaques que eu dou, então, desse disco é essa Underground e All Through The Night. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Isto, então, é finalizado a quinta parte do Introdução ao Rock Progressivo de Gentle Giant. Terminou os discos de estúdio da banda. Depois tem discos ao vivo. Tem várias coletâneas que foram feitas também. Mas os de estúdio, músicas inéditas, são esses aqui, tá? Pelo menos até onde eu sei. E, mais uma vez, aconteceu aquilo que aconteceu com muitas bandas maravilhosas, né? Lançaram vários discos ótimos. De repente tiveram que ir se adaptando à realidade da época. E com Gentle Giant não foi diferente. Mas, mesmo assim, é uma banda simplesmente sensacional. Só por ter lançado os sete primeiros discos, na minha opinião, obras-primas. Não é qualquer um. Não é qualquer banda que faz isso. E um oitavo, quase obra-prima ainda, né? Então, realmente, é uma banda sensacional. Mas, então, eu venho ainda com a última parte para falar o caminho, mais ou menos, por onde começar a ouvir. Quais discos seriam os melhores para ouvir. para quem está começando a conhecer o Gentle Giant, certo? Muito obrigado, então, a todos que estão assistindo. E até a última parte. Valeu! E até a última parte. An Innocent, Wise Only Well Age can mellow the face